Salve, salve! Você que gosta de fotografia, tudo bem? Eu sou o Alan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Light and Paint. Algumas perguntas que sempre me fazem sobre Light and Paint. Primeiro, o que é Light and Paint? Vai rodar a vinheta e depois voltamos aqui. Então, o que é Light and Paint? Light and Paint é a arte de brincar com a luz, de pintar com a luz. Eu gosto bastante de fazer Light and Paint com casais. Normalmente eu utilizo o que? Ou utilizo o meu LED, pode ser o LED que está aqui atrás, esse aqui o vermelhinho, pode ser esse LED aqui. Pode ser um LED normal, pode ser também um bombril, eu gosto bastante de utilizar bombril também, como vocês podem estar vendo essa foto aqui. Eu gosto bastante desse LED aqui, esse LED foi uma das melhores aquisições que eu fiz na minha carreira de fotógrafo. E eu gosto bastante de fazer isso, por quê? Porque é uma foto diferente, é uma foto que o casal gosta, sim, o casal gosta bastante. E quando você faz esse tipo de imagem, imagem diferente, é uma coisa que normalmente viraliza. As pessoas compartilham bastante, elas curtem bastante, elas gostam bastante. E o que você precisa? Primeiro de tudo, você precisa de um tripé. Isso aqui, gente, é essencial. O tripé que eu utilizo é o tripé da KF Concept, eu gosto bastante dele, por quê? Porque ele é bem pequenininho, ele cabe num casezinho ali bem pequenininho, que vocês devem estar olhando algumas imagens dele agora no case. Ele não é tão alto assim, então, por exemplo, para gravar eu estou usando o meu Manfrotto, mas para levar nos Light and Paint, eu gosto dele porque ele é muito leve também, tá, gente? Ele é muito leve também. Eu ganhei esse tripé aqui da KF Concept, e eu estou prometendo fazer esse vídeo aqui desde setembro, e eu não pude fazer por N motivos, quem me segue há mais tempo sabe por quê. Mas, enfim, pontos positivos desse tripé, ele é muito leve, ele é fácil de manusear, é só você girar para abrir. Já pontos negativos, tá, que eu achei muito negativo, que eu pelo menos não gosto, estou acostumado com o Manfrotto, que é só um bagulhinho, isso daqui, gente, tá? Esse coisinha aqui, eu não curti bastante, eu achei ruim de colocar aqui, não é difícil de colocar, tá? Ele é até fácil de colocar tudo, mas eu acho muito mais fácil a presilha do Manfrotto, que é só um bagulhinho assim e você coloca, mas funciona muito bem, gente, tá? Eu cogitando agora de levar ele para as viagens, antes eu levava o da Manfrotto, que é pequenininho também, só que agora estou pensando nesse aqui, que ele é pequeno e muito mais leve, acho que tem pelo menos a metade do peso da Manfrotto, tá? Eu não vou dizer ao certo as especificações dele, se vocês quiserem saber melhor as especificações, o link está aqui embaixo, mas esse tripé aqui que eu estou utilizando para os Lighting Pants, certo, gente? Gostei muito, tá? Bem leve, fácil aqui, a gente consegue girar também, fazer bastante coisa interessante, ele tem isso daqui, tá? Que é o para a gente ver se está no nível, se não está no nível, e eu gostei bastante, apesar de quando eu for fazer alguma coisa, eu coloco o nível da minha câmera também, que ajuda bastante a gente ver se está reto ou não está reto, que nem agora, né? Pelo menos estava reto quando eu montei antes, agora eu não tive certeza que eu não parei tanto, mas eu acredito que está reto, sim. Se está reto aqui no meu sofá, deve estar reto. Então, esse tripé aqui eu indico, sem dúvida nenhuma, para fazer Lighting Pants, para utilizar no seu dia a dia, para viagem, é bem interessante, porque ele é muito, muito, muito leve. Mas, continuando aqui, o meu vídeo sobre Lighting Pants, tá? Depois que você fez aquilo, você precisa o quê? Você precisa entender como que você vai fazer o desenho, quanto tempo você tem para fazer o desenho, tá? E você tem que fotometrar, gente, tá? Isso é uma coisa bem importante. Quando você usa o flash, eu prefiro utilizar o flash em TTL. Por quê? Se eu utilizar o flash em manual, mesmo na menor carga do flash, ele sempre acaba estourando. Eu já fiz esses testes, tá? Eu já fiz vários testes, assim, e ele acaba sempre estourando a minha imagem. Então, eu prefiro utilizar o flash em TTL. Eu posso cortar minha luz, diminuindo o ISO, fechando mais a abertura? Posso, posso fazer isso também. Mas, daí, às vezes, eu não vou conseguir pegar a luz ambiente que eu quero. Então, eu prefiro utilizar em TTL. Nesse caso, quando eu utilizo o flash, eu utilizo o TTL em menos três, quando tiver tudo escuro, tá? Isso é um basicão do flash. Quem não sabe sobre flash, deve ter outros vídeos meus, talvez aqui no card, ou se não está no card, procura aqui no meu canal, que tem muito vídeo sobre isso, gente, tá? Sobre fotometria tem vídeo, sobre flash também tem vídeo. Por quê? Porque é importante a gente entender como que funciona. Mas, vamos lá. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar. Agora, vocês vão ver um vídeo eu desenhando, fazendo essa foto. Compere lá. Pausada, vou montar o tripé ali, assim. Vê que lindo, solta aqui. Vou mostrar para o tripé, para a galera. Ó. Vamos abrir o tripézinho. O tripé. Ó. Tripézinho bem bacana. Olha só, gente, o que acontece? A gente tem um coisinha aqui, embaixo do tripé, que é um ganchinho. Esse ganchinho serve para aqui. Serve para a gente pegar. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar na altura certa já. Esse ganchinho serve para dar estabilidade no tripé. Aí eu peguei, botei minha mochila ali. Vou botar também a sacolinha do tripé. Vou largar aqui mesmo. O que acontece? Com isso, o tripé vai ganhar estabilidade, ó. Ele tem mais peso nele aqui embaixo, ele ganha estabilidade. Esse ganchinho aqui é uma coisa muito inteligente que fizeram. Isso aí tem nos melhores tripés, tem isso. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou precisar do... A gente está com um LED aqui de luz. É um LED muito bacana. Depois eu vou mostrar para vocês, ó. Eu viro o Darth Vader. Não, agora eu estou de Luke, né? Luke Skywalker. E a gente pode trocar ele para várias cores. Fica bem legal, tá? Mas por enquanto eu vou desligar aqui. Eu vou só pegar o plate para botar a câmera. Vamos brincar de luz, tá? O que eu vou fazer agora, tá? Eu já estou ali. A gente vai fazer umas fotos individuais da Ali. Porque casal vai ficar um pouco mais difícil. A gente vai fazer com o Flash, tá? Quem é que vai ser o nosso tripé do Flash? Isaac. O Isaac vai ser o nosso tripé de Flash. E depois eu vou vir com o bastão de luz, fazendo algumas coisas loucas para ver o que vai dar. O que eu estou de configuração na câmera? 30 segundos. F16, que é o F máximo que ela está. ISO 100. Pelo que eu vi aqui, vai dar boa. Vai dar boa, vai ficar bem legal. Agora a gente vai ter que descobrir. Depois a gente vai fazer também. Fica parado um pouquinho ali. Eu só estou fazendo o foco aqui nela. Fiz o foco. Isaac, já que nem está filmando aqui. Isaac pode ficar bem aqui assim. Aí assim, quando eu disser que vai pegar, é apontar assim o Flash para ela. Bem para ela assim, mas aqui. Aí está ótimo, tá? Essa posição... Quer fazer uma posição diferente? Tem alguma posição de dança, alguma coisa? Eu não sei. Eu gostei dessa tua... Tu consegue puxar o teu vestido para trás, assim, do jeito que tu está. Não, não. Tu vai ter que segurar ele um pouquinho. Não pega tanto. Só puxa um pouquinho para trás. E isso, essa cena já está legal. Essa cena eu já gostei. Tu vai ter que ficar parado 30 segundos. Tu aguenta? Tá, tá. Isso. Pode olhar... Só não olha para o Flash, senão tu vai ficar estourando. Eu acho que olha para baixo, assim. Isso, aí está legal. Show de bola. Tá? Vou jogar agora, Isaac. Deixa eu só... Ali. Faz a pose. Isso. Tá bom? Tá bom. Isaac, pode sair. Pode sair daí. Vamos ver o que vai dar isso aí. Esperar. Oi? Não foi. Só para fazer só para um lado. Vai ter que segurar um pouquinho ainda. Ali. Olha, Jacqueline. Estamos aqui. Fazendo uma longa exposição. A câmera está ali. A gente não pode chegar muito perto para não iluminar a noiva. É que não é mais noiva agora, já casada. Vamos ver como é que ficou. Ó, estamos no caminho. Quer ver aí, Ari? Estamos no caminho. Agora, o que a gente tem que fazer de diferente? De repente, fazer para cá. Dá para usar várias cores. Eu posso trocar. Só que eu tenho que trocar para uma vez, né? É como eu não trouxe outro LED, vai ficar difícil de fazer. Aí que está, assim, ó. Eu não posso ficar muito tempo parado. Se eu ficar muito tempo parado, ele vai me pegar. Ele vai me pegar também. Tá? Eu vou fazer com outras cores, tudo. O princípio é bem fácil, tá? Não tem muito mistério. O princípio é o quê? A gente tem um fundo bacana. Agora, eu vou mudar de fundo aqui, porque esse fundo aqui não ficou tão interessante. Vou fazer aqui. Agora, já escureceu um pouco mais, eu posso usar aqui, ó. Tenta filmar lá, Jacqueline. Ver se tu consegue filmar lá. Esse fundo aí, a gente vai ficar duca. Só que daí eu vou ter que, né, ver ainda de reduzir um pouquinho a velocidade. É isso aí. Vamos trocar o tripé de lugar, só. Deixa eu só ver aqui. É. Ali. Deixa eu ver um pouquinho mais para frente. Aí está ótimo, aí está ótimo. Isso. É o nosso tripod. Eu acho que eu vou usar mais baixo o tripé. Vai ficar mais legal. Vamos fazer se olhando, gente. Vocês vão para a ponta em abril? Vai estar lá também. Não sei, eu estou pensando. Daqui a pouco a gente vai estar lá. Vem, vem. Olha aí, ó. Isso aí tudo se arranja. Aí tem que ser de vestido branco. Ó, o foco está feito. Ah, vamos. Não, é bem longe. Só tem um treco ali que eu não sei o que é. Se é cocô, o que é. Ah, não. É só uma folha. Tá. E aí o que você usa azul? Isso. Fazer azul, fazer... Ah, a gente pode fazer outras cores também. Aí que tá. É um prisma. É só eu fazer as combinações, eu posso fazer tudo que é cor. Eu não vou tentar conectar no celular, porque nunca dá certo. Aí que tá. Ela tem o RGB, entendeu? Daí eu tenho que fazer as combinações para dar o... Ó. Isso aqui é amarelo. Como é que é a combinação de violeta? Fazer um vermelhão, pode ser? Depois vamos testar o azul. O amarelo também. Isaac, levanta um pouquinho mais o flash. Isso aí. Um, dois, três. Foi. Pode sair. Não sei se eu fiz alguma coisa desse tempo. Eu acho que eu saí pro lado errado. Eu acho que eu saí pro lado errado a foto. Eu tinha deixado espaço pra lá e eu saí pra cá. Vamos descobrir. Não, mas é... Vamos ver. Continua, tem que ficar. Tem que ficar de castigo por 30 segundos. Ficou legal, mas eu acho que tem que ser outra cor. Ó, esse aqui, então? É, eu acho que tem que ficar de castigo por 30 segundos. Tem que ficar de castigo por 30 segundos. Tem, tem, tem. O que que tá? Eu que ratei. Sim. Esse aqui, né? Eu acho que vai ficar muito... É, quem sabe azul, então? Tu acha que... O que que tu acha, Ali? Acho que vai dar um contraste legal, né? Tá. Vamos fazer de novo. A pose, Taduka. Isaac, Ais, Samokissi. Aí. E tu vai ter que tentar ficar o mais parada possível. Um, dois, três. Deu. E aí. O pessoal vai achar que tem Jedi's aqui, né? Não tem mistério, gente. É muito fácil. O exif da imagem também tá aparecendo aqui. Esse é um exif pra essa imagem. Não vai ser sempre que eu vou utilizar esse exif. Mas normalmente eu utilizo 30 segundos. Por quê? Pra ter mais tempo de fazer o desenho. Que nem agora. O vídeo que vocês vão ver com o, né? O bom bril. Como é que eu fiz com... Outra técnica que muita gente curte. Foi feito com uma T5 e com a 18-135 em 18mm. Pra mostrar que não existe desculpa. Ah, mas o meu equipamento não dá. Você só mostra com o Mark IV, com o Mark III, com não sei o que. Você precisa estudar. Você precisa investir em você. Você precisa investir o seu tempo em coisas que vão funcionar pra ti. Essa técnica é muito simples de fazer. A gente precisa do quê? Câmera. Uma 18-55. Um tripé, gente. E bom bril. Fiz. Eu amarrei o bom bril com uma pedra. Coloquei minha câmera. 30 segundos. Tá? Importante, ó. Aqui é na praia, gente, tá? Dica, não vai fazer isso no campo. Num campo seco, você vai botar fogo no campo. Faça isso numa praia, gente, tá? Eu fiz uma na praia, na areia. Ou seja, não tinha perigo de pegar fogo em nada, tá? E assim, eu simplesmente direi. Quantas fotos eu fiz pra conseguir essa, gente? Sei lá, eu fiz umas 5, 6 fotos até conseguir essa. Barbadinha, né, gente? Não tem mistério pra fazer Lighting Paint. Você precisa de quê? De tripé, de criatividade, tá? Do LED também, tá? Esse LED é o LED da Yangnu, o YN362. YN362, recomendo muito, tá? Recomendo muito, vale muito a pena. Ele tem controle de cor, a gente pode mudar as cores dele. Acho que isso é muito bacana desse LED. Opa, tá meio lento aqui agora. Posso botar azul também, posso botar tudo que é cor, gente, tá? Isso aí a gente decide. Tem também um aplicativo que você pode usar. E eu posso fazer depois um vídeo mostrando como que a gente utiliza esse LED aqui. Certo, gente? Esse é o nosso vídeo rápido do dia. Um grande abraço. Espero você no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.